Nós temos aqui a presença do piuiense Silas Leandro de Paulo. O Silas é peão de rodeio e dos bons. E dos bons vai estar aí no Barretão, principal rodeio, principal competição nacional. Silas. Boa tarde Silas, seja muito bem. Boa tarde Paulo, boa tarde Edgar, boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores da Ondoeste FM. Que bom, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar com a gente aqui trazendo essas informações. Que você vai participar aí em Barretos, vai estar em Barretos representando a nossa cidade de carinho. Para a gente começar Silas, fala para nós como que foi o início da sua carreira. Como que começou as montarias, essa vontade de estar ali no meio do rodeio e montar também. Edgar, acho assim, a gente não escolhe o rodeio, o rodeio que escolhe a gente. Sempre que eu me lembro por gente era o meu sonho. Você fala, não, quando eu crescer eu vou ser peão de rodeio. E com 14 anos de idade eu falei, não, eu vou começar. E comecei indo para a roça, montando em Bezerra, aquilo e vai evoluindo, você vai crescendo. E 2011, que eu tinha feito 18 anos, eu já comecei no profissional, disputando profissionalmente. E de lá para cá, cada vez, graças a Deus, tendo mais oportunidade, crescendo e aperfeiçoando. Silas, e hoje, como que está? Você participa de quais campeonatos, quais etapas? Você tem uma... porque existem várias ligas, eu não sei se pode se dizer assim, várias ligas, campeonatos. Você até me corrija qual que é a nomenclatura correta. Como que você escolhe isso daí? De acordo com a proximidade, com o objetivo, qual que é, por exemplo, se você ganhar tal etapa, você vai se classificar para a Liga Nacional ou não? Como que é essa questão aí? É, hoje em dia, antigamente era mais rodeio aberto, hoje já virou mais campeonato. Então, sim, fica... o pessoal se profissionalizou mais, porém, fica mais difícil você estar nos bons rodeios por conta do campeonato. Porque, às vezes, muitas vezes, você tem que fazer um caça-talento. Você tem que pagar para fazer um caça-talento para você tentar passar para aquele campeonato. Então, como diz, você tem que fazer um investimento em você mesmo. Aumentou o nível, né? É, aumentou o nível, aumentou o profissionalismo, a dificuldade sem entrar num bom rodeio. Você tem que aproveitar as poucas oportunidades que você tem. E você, aí, aproveitando o gancho, então, falando em bom rodeio aí, conta para a gente como você classificou para o Barretão aí, para o campeonato, principal campeonato de rodeios aí nacional. Então, o ano passado, eu fui trabalhar numa arena de rodeio, montagem da arena em festa. E, através do trabalho, a gente, eu consegui a vaga. Então, assim, a arena, a arena prime, chama. Até vem, traz aqui em Piuí, Pimenta, e também grandes rodeios, como a Americana, Jaguariuna, Divinópolis. Então, assim, sempre está nos melhores rodeios. Aí, então, você tem as grandes chances de entrar para um grande campeonato. Mas você tem que, o quê? Parar nos boi, lógico. Depende forma, assim. É, e, assim, não depende só da gente. E, por, pela arena, as oportunidades que eu tive, eu consegui vencer um rodeio da Liga Nacional. Coisa boa. Entendeu? E aí, eu já ganhei a vaga direta para a final. O que acontece em Barretos agora. Para Barretos. E, também, nisso, eu ganhei. Tem outro campeão, o circuito, que chama a CF, e é a Liga dos Campeões, que é em parceria com a Liga Nacional, que também venci. Aí, por assim dizer, eu ganhei a segunda vaga para Barretos, valendo para esse ano. E aí, essa outra vaga, como você já tinha, vai para o segundo colocado? Você vê como é que as coisas são interessantes. O ano passado, passava para o segundo colocado. Esse ano, já mudou o formato. Aí, esse ano, quem ganha a segunda vaga, tem direito de montar mais um touro. Ah, sim. Entendeu? Então, você ganhou dois, três eventos, você ganhou dois, três touros para somar a nota. O que é mais justo, né? Porque aí, você aumenta a sua chance para vencer o principal rodeio. Sim, é, como diz, aumenta a sua chance e você está ganhando o que é mérito seu. Claro, com certeza. E as expectativas aí para o Barretão, como que está? Ah, assim, é Barretos, como diz, eu penso que é só mais um rodeio. Logicamente, que Barretos é Barretos. A gente não vai só pelo dinheiro também, vai pelas oportunidades. Mas, como diz, é só mais um rodeio, só mais um touro que a gente vai montar. Não deixa de ter uma pressão, porque a gente quer a vaga que vai para os Estados Unidos. Mas a gente não pode deixar entrar na cabeça, não pode deixar abalar e aumentar a pressão. Porque, como diz, prejudica. Então, como diz, eu encaro só com mais um rodeio, só mais um touro que eu vou montar. Ô Silas, fala para nós o seguinte. O rodeio é um dos esportes mais perigosos aí do mundo. Os atletas precisam aprender a conviver com lesões, por exemplo, né? E o índio eu consegui participar. Eu perdi a etapa de pimenta pela CRB, campeonato rodeio e buss. E também perdi outros rodeios que eu precisava, da Liga Nacional, que eu precisava pontuar para montar no Internacional. Eu fiquei um mês parado, sem trabalhar, sem montar, sem nada. E até o interessante, que até o doutor falou, ó, você vai ficar, às vezes, um tempo sem montar. Eu até fiquei com medo de não conseguir montar nem barretos, por conta da lesão. E foi na quinta-feira, antes do rodeio daqui de Pioí, eu já comecei fazendo fisioterapia com a Miri, lá na Clínica Recovery. E ela, ó, você tá bem, talvez eu consiga até te liberar para montar semana que vem. Isso eu fiz quatro sessões de pilates e já fui montar em Pioí na quinta-feira. Como diz, é... Como a gente fala, é... Superação. Seguro. Benças, óbvio, né? Benças de Deus e superação. Mesmo assim, né? Correndo risco, tá murchocado, recuperando recente. Fui montar e ainda saiu bem, não entrei na final devido para o ponto. O boi da semifinal não deu a nota que eu precisava, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado que eu tive, né? A superação e agarro. Tá certo. Ô Silas, e falando ainda, né, dentro desse tema da preparação, você disse aí, né, que os rodeios hoje, os campeonatos, eles subiram muito nível. O rodeio precisa parar no touro para poder, né, se classificar para os grandes, para as grandes etapas e conviver com essas lesões. Como que é essa preparação de um peão de rodeio hoje? Tanto física, quanto mentalmente, na questão também financeira, né? Você ficou um mês parado aí. Questão de patrocínio, você tem isso, não tem? Precisa ter uma outra profissão? Conta para a gente essa preparação toda aí de um peão. Então, eu... Desde 2017, eu tenho uma parceria com a Academia Equilíbrio. Que fez, sim, diferença grande na minha vida. Foi o divisor de águas. Você passou de ser um montador de boi para você ser um atleta de montaria. Você tem que estar preparado hoje porque... O que que acontece hoje? Tem fivela de melhor touro e melhor boleada. Então, os tropeiros estão querendo cada vez mais evoluir. Então, melhorar a genética, pega o genético do boi pulador, faz. Então, cada vez dos bois, tá pulando mais, tá mais difícil de parar. No rodeio, o touro também é atleta, né? É, ele é atleta, com certeza. Não é qualquer touro, é aquele que, como você disse, tem o sangue para aquilo. Tem, né, o... Vamos dizer assim, o fogo, a ardência para pular. Então, cada vez tá ficando mais difícil, cada vez o boi tá pulando mais. Então, você tem que estar sempre preparado para aquilo. Entendeu? Você tem que estar com o seu corpo em dia. Então, você deve fazer um fortalecimento para você ter menos lesão. Entendeu? E preparar a mente em primeiro lugar. Talvez você pode estar machucado. Mas se você tiver com a mente no lugar, com a mente boa, você vai conseguir superar aquela lesão, aquela dor que você tá sentindo e fazer uma boa montaria. Bacana. Ô Silas, nós tivemos aí no passado um peão de rodeio muito famoso, o Adriano Moraes. E ele fez uma carreira muito bonita aqui no Brasil e também no exterior, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o rodeio é muito forte também. Ele foi tricampeão mundial. E a sua expectativa para isso? Não estar em barretos e agora o próximo passo é internacional? É, como diz a gente, acho que assim, eu sempre almejei, sempre tive o sonho de ir para fora, para os Estados Unidos, montar. E montando em barretos é a chance que você tem de ir, uma das chances que você tem de ir. A gente não pode deixar de acreditar, né? Porque assim, eu sempre tive vontade de montar em barretos, como todo competidor, mas agora, como diz, virou realidade. Entendeu? Às vezes a gente nem acredita onde que a gente chega, mas a gente tem que, né, seguir confiante e acreditar na gente. E nunca desanimar, porque uma hora, com determinação, dedicação da gente, a gente consegue. Tá certo. Silas, aproveitando aí, né, nessa questão do Adriano Moraes, do PBR aí, como que você vê esse domínio hoje dos brasileiros na PBR? Porque hoje, entre os 11 primeiros, né, no último campeonato, nós tivemos 7 brasileiros, sendo que os 4 primeiros são brasileiros. O que você acha que o atleta brasileiro, né, o atleta de montar em touros hoje, ele tem de diferente aí do americano, que também tem uma tradição muito forte? E pra estar esse domínio todo aí no mundo? Então, o Adriano Moraes, ter ido para os Estados Unidos, não foi só a fama dele, né, ou a conquista dele. Também trouxe aqui para o Brasil a vontade dos brasileiros ir para os Estados Unidos. Entendeu? Então, o pessoal começou a se espelhar, tanto com as portas que o Adriano abriu lá nos Estados Unidos. E também trouxe o quê aqui para o Brasil? A técnica. Hoje em dia, você tem muito curso, que vai te ensinar você montar certo, você corrigir seus erros. Talvez, assim, quem está começando, já vai começar montando certo. Entendeu? Então, onde que o pessoal começou a dedicar e ter vontade, né, eu quero ir para lá, eu quero fazer o que o Adriano fez. Entendeu? Ele quer, como diz, quer deixar a marca dele, não só aqui no Brasil, mas no Rodeio Mundial. Então, onde é que sim, melhorou muito. Não só, né, por ele, mas todos que estão lá. Silvio Anual, você também foi tricampeão, José Vitor Leme, bicampeão, mas, como diz, uma história ainda apagada. O Guilherme Marque também, né, campeão. O Guilherme Marque, também sou muito fã dele. Ednei Caminhas, que foi para lá e está com mais de 40 anos, está montando bem até hoje. Então, assim, a gente sempre se espera nos caras que estão lá em cima, para a gente chegar até no nível que eles. Tá certo. Me fala para nós aqui, quais os próximos campeonatos que você irá participar, quais os objetivos de carreira daqui para frente? Então, assim, tem muitos Rodeios ainda para fechar, junto pela ACF e da CRB da Rodeibus. Só que, assim, ainda não tem muita data certa. Porque eu sei, eu vou em Cláudio pela ACR, depois de Barretos, devo ir em Campos Gerais pela ACF. Se eu não me engano, Cravinhos pela Liga Nacional. E, assim, a gente sempre vem fechando. Hoje, graças a Deus, né, assim, às vezes muita data, a gente não tem jeito de fechar por conta de outros Rodeios. Então, a gente, assim, chega onde a gente chegou, a gente fica, né, muito grato. Em relação à premiação para os peões, é valorizado o profissional nessa área? O que você diz? Então, os Rodeios maiores, é melhor a premiação. Só que tem muitos Rodeios pequenos que você não pode, como dizia, você ganha o Rodeio e não ganha nada. Hoje, a maioria dos Rodeios que a gente vai, lógico que tem os Rodeios top, que dá, vamos supor, 30, 40 mil por campeão. Mas a média dos Rodeios bons, que a gente diz assim, dá, em média, o campeão leva livre. Os 5 mil, 6 mil, 7 mil. Isso, o campeão. Isso, o campeão. Os outros... É, assim, aí você vai dividindo. Até o quinto você vai descendo, né, e você pega menos. E tem uma, que a gente chama de livre. Do sexto ao décimo, pega aí, vamos supor, 800, 700. Ajuda na despesa, mas... Mas no seu caso, que é um peão profissional, você, às vezes, não pode ficar participando de qualquer Rodeio também, né? Porque vai que você machuca aí, tem uma lesão, e você perde a oportunidade de estar num evento maior. Sim, é, a gente tem que dar prioridade para ir nos grandes Rodeios. Às vezes, é melhor você ficar uma semana parado, ser descansado, né, do boi, fazer uma preparação, academia, preparar seu corpo para você ir num Rodeio melhor, para você estar preparado. Então, com o dinheiro. Tá certo. Ô Silas, e conta pra gente, então, segunda-feira você tá indo pra Barretos, como que vai ser a semana aí, lá em Barretos? Barretos começou ontem, né? Isso, começou ontem com a final da PBR Brasil, aí segunda-feira começa a final da Liga Nacional, onde eu vou disputar o título. Aí, segunda-feira, parece que esse ano vai ser duas turmas de competidor. Aí, segunda-feira, eu vou montar, se eu não me engano, na terça, outra turma. Na quarta-feira, mais outra eliminatória, pra ir pra final que acontece no sábado. E se Deus quiser, você vai tá lá, né, Silas? Se Deus quiser, eu vou tá lá, talvez, vou agarrar com unha e dente. Ô Silas, fala pra nós, você é daqui de Piuí, sua família é toda de Piuí? Sim, eu sou daqui de Piuí, sempre morei aqui, amo esse lugar, minha família é daqui, e não tenho vontade de tirar os pés daqui, não. Tá certo, que bom. A gente fica feliz, saber que tem um Piuíense aí, né, voando alto aí, chegando a Barretos. É um momento de muito orgulho pra todos nós, e nós queremos desejar muito sucesso, que você possa vir aqui, depois da sua montaria, e a gente comemorar, né, a sua vitória junto. Estamos torcendo já, desde já. O título do Barretão pra Piuí. Tá certo. Boa sorte, viu Silas, tudo de bom lá, que Deus e Nossa Senhora Aparecida te proteja. Amém. E te abençoe aí nessa caminhada aí. Amém. Nesse touro, nos touros aí, que você vai vencer aí, se Deus quiser. Verdade, eu quero mandar um abraço pro Adalto Costa, o Adalto que mandou essa sugestão de pauta pra nós aqui, dizendo, né, contando pra nós que você vai pra Barretos, então, é muito interessante, a população saber que nós temos um representante neste, que é um dos maiores eventos do mundo. O Adalto, também, no começo da minha carreira, ele sempre me ajudou também. Na época, ele era juiz de rodeio, então, o Condávio, né, dava uma oportunidade pra mim, então, como disse, também sou muito grato a ele. Tá certo, Silas. Um abraço pra vocês, sucesso. Deus te abençoe. Deus te abençoe.